Ainda estamos no início da quinta temporada e já estamos recebendo novidades sobre a próxima temporada, isso mesmo Recebemos informações sobre a oitava temporada e uma possível data de estreia Mas não é só isso, também temos novidades sobre os próximos episódios dessa quinta temporada E aí, quer saber de todas essas notícias? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está Música Já que estamos na quinta temporada, vamos revelar primeiro todos os spoilers relacionados à atual temporada Bom, até o momento já assistimos dois dos novos episódios dessa quinta temporada Que é constituída por 27 episódios Sendo esses novos capítulos os episódios de evolução e multiplicação que estavam incríveis E por incrível que pareça, esses episódios foram lançados em ordem E eu espero muito que continue assim Agora que eles foram lançados, nós estamos muito ansiosos para os próximos episódios Já que ainda não temos uma data oficial Porém, temos novas informações bem importantes sobre o que pode vir pela frente Foi confirmado pela embaixadora da série, Anitta Quatro novos episódios animados e finalizados Podemos dar glória a Deus Eles são o episódio 4, Júbilo O episódio 6, Determinação O episódio 7, Paixão O episódio 11, Deflagração A Escolha dos Kwamis, Parte 2 Esses episódios ainda não possuem uma data de estreia divulgada Com isso, deu para perceber que ainda não temos o episódio 3 terminado Já que se os episódios foram lançados em sua ordem cronológica correta Precisamos muito que o episódio 3 seja terminado Antes que alguma emissora não faça alguma gracinha como elas sempre fazem E lance os episódios fora de ordem Eu espero muito que eles não estrague essa temporada fazendo isso Essas foram as únicas informações reveladas até o momento sobre a quinta temporada Agora vamos falar um pouco sobre os lançamentos futuros da série de Miraculous De acordo com Alice in Sing, Rússia 2022 Novas datas de lançamentos foram reveladas Miraculous, isso mesmo, a temporada 6 se chamará um novo começo Que será lançada em 2024 A sétima temporada será lançada em 2025 E a temporada 8 será lançada em 2026 Miraculous, é sempre bom lembrar que essas datas estão sempre sujeitas a alterações E elas podem mudar Se a gente analisar o cartaz com as datas de estreia dessas novas temporadas Podemos ver que na sexta temporada É bem possível que a Layla se torne o Rock Morphe Isso mesmo Mesmo não dando pra ver tanto Tem alguns traços da Layla Não sei se eu tô enganado Mas me fale aí nos comentários o que vocês acham Eu achei bem parecido com ela Agora fica a dúvida Eu não sei se é algo bom ou ruim Termos 8 temporadas Já que eu não sei se eu vou ter coração até lá Mas eu estou muito feliz de saber que a nossa série favorita irá se prolongar até 2026 E aí, vocês gostaram dessas notícias? Deixem aqui nos comentários Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous